Quanto será que custa para comprar um time de Brasília, Tigrão? PSM? Ai, ai! Os PSM com dois de HP, põe nele, Cameraman! Põe nele, Cameraman! Põe no homem, Cameraman! Meu Deus! Dois de HP, eu tô caramba! Ó, Tigrão, eu tô falando, velho. Quando você fica com um de HP, algo especial está por vir. Com dois, então, algo duplamente especial está por vir.